Eu vou ter minha equipe aqui, do mesmo jeito que eu tenho ali, ali em cima da árvore, logo ali dentro da casa É uma equipe preparada, pô. É. Aí, tipo, é até meio perigoso pra nós também, tipo, a gente tá no sinuca de pico agora, se você me entende. Bom. Se vocês querem que eu acabe com esse perigo, a gente resolve já. Não, não, não. Faz o seguinte, você é do meio, vem comigo. Que isso? Os pesos aí, pô. Ô, desculpa aí, Dedé. Meus pesos, meu irmão. Vai chorar, ô, gordinho? Por que você perguntou pro gordinho?